Música Mais um ano do Circuito Rangel Golf Cup. O Vila Sol recebeu os grandes finalistas que num fantástico dia jogaram a tão aguardada final. Foi rinho e ídolo e acho que as pessoas bem e por muito que sejam torneiras amadoras, as pessoas vêm sempre numa forma de competir porque todos querem vencer. Eu acho que o feedback, ao fim, nesta 13ª edição, o feedback tem sempre sido positivo e hoje também foi. Obviamente com o campo estava muito bom, estamos muito satisfeitos, acho que o torneio correu muito bem. Todas as etapas até chegar à final aqui hoje no Vila Sol e obviamente hoje tivemos a oportunidade de ter um dia maravilhoso, até para alguns jogadores muito calor, mas acabou por ser um dia fantástico e correu muito bem. Só que estamos muito satisfeitos e vamos continuar a apostar no Rangel Golf Cup. Completam já 13 anos de existência. Os jogadores confessaram que têm carinho por este circuito e pela organização. Foi a primeira vez que tive contacto com o Golf. Percebi a importância da concentração e do silêncio no momento de bater a tacada, porque são tantas variáveis que temos de ter em consideração antes de tacar. Foi uma boa experiência. Agradeço ao Rangel por isso. A repetir, certamente, para aprender e tentar evoluir. Com mais ou menos sorte, todos foram somando pontos no seu cartão. Hoje patei bem, que é raro, mas realmente hoje patei bem e isso deu-me aqui alguma vantagem até no jogo. Foi isso. Foi giro, eu gostei, foi bastante interessante. Diverti-nos acima de tudo, porque é um convívio social e então joguei bem. Para o meu handicap foi ótimo. Foi um excelente dia de Golf. Em jogo, estava o Mercedes EQE 350, um ex-libris da parte elétrica dos automóveis desta marca, para um jogador que fizesse um All-in-One. Apesar das várias tentativas e do esforço dos jogadores, infelizmente não houve nenhum golfista a colecionar este prémio. Nós premiamos o All-in-One num buraco específico escolhido pela Rangel, que no caso da final era o buraco 7, que não existiu esse feito hoje. É uma parceria excelente, que já mantemos há bastante tempo, com um parceiro de negócios na nossa zona norte, e que também alavanca o nosso mercado potencial, que é o cliente do estratos social que anda no Golf, que é o cliente-alvo da Mercedes. Jorge Moreira estriou-se no circuito em grande estilo e foi o melhor na tabela medalnet geral, com 66 pontos. A espetacular não contava mesmo a ganhar, correu praticamente tudo bem, o campo está fabuloso. Tive a sorte de não andar muito nas árvores, porque as árvores penalizam bastante aqui o jogo. Portanto, foi um dia espetacular, como é lógico, e ganhar é uma sensação descritível. Já Tiago Costa teve uma prova conturbada, venceu o Longest Drive e levou para casa o prémio grosso, sem handicap. Vim com o objetivo em mente, de ganhar, ainda para mais, sendo o jogador que tinha handicap mais baixo, tinha as maiores probabilidades. O jogo não me correu bem, eu estava a jogar mal, muito ansioso também, se calhar. Só que depois acabei muito bem, acabei com dois birdies, foi os últimos dois buracos é que decidiram a minha vitória. O melhor buraco foi o 17, o 17, que era o 8, porque acabei de fazer um birdie que aliviou-me e fiz birdie no último buraco outra vez. O nível de golfe em campo foi excelente e a provar isso mesmo são os resultados alcançados. Chega assim ao fim, em 2023, o circuito do Rangel Golf Cup. O Golf e Golfistas regressa no final de agosto. Até lá, bom jogo! O Golf e Golfistas regressa no final de agosto.